Dia 1º, já não vai estar disponível atendimento aqui no setor, no departamento de fiscalização para o público, em decorrência de que amanhã vai ser feita uma alteração no sistema interno, então a gente não vai ter condições de estar usando o sistema, então amanhã não haverá expediente ao público nesse departamento. Dia 6, quarta-feira próxima, haverá um treinamento para os escritórios de contabilidade no sentido da nova implantação do novo sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas de prestação de serviço. Então dia 6, próximo agora, quarta-feira, às 13h30, haverá esse treinamento no salão da CIOC, da Salão Comercial, em prol ao novo esquema, novo sistema de emissão de nota eletrônica de prestação de serviço. Dia 12, também não vai haver expediente nesse departamento, porque dia 11 será o dia em que se faz o pagamento de todas as guias, referente ao mês de junho. Então a gente vai estar com o sistema antigo até o dia 11, dia 12 não vai haver também expediente para que no dia 13 já passe a funcionar, já passa a funcionar o sistema novo.